Bom galerinha, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando a série de Boruto, beleza? Então mano, muito obrigado mesmo E pra ela continuar, ela só depende de vocês, galera Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Porque é muito importante mesmo pra série e pro canal, beleza? Se inscreve no canal, clica no botão de inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade E me seguir nas redes sociais, beleza galera? Então é isso aí, fica com o vídeo, deixa um like, um beijo, um abraço e fui! Ai, mais um dia nessa escola ninja, ai meu Deus do céu O que será que deu aquele negócio da charada em meu pai? Boruto, 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 Boruto Ai, calma, já é, ai meu Deus do céu, logo cedo você O que foi? Obrigada, 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 obrigada 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 pelo que? Eu conheci meu pai Ah, tá bom, vou voltar a dormir Não, volta aqui Tá, você conheceu ele então? Conheci E como que foi? Foi muito bom, muito bom, adorei conhecer meu pai, obrigada Mas ele me dá um pouco de medo, mas é meu pai Vem aqui ver se seu pai é isso daqui mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, cuidado, ó, ó Eu acho que isso daqui, ó, é sua mãe, ó, sua mãe e seu pai, né? Sim, eu tenho essa foto em casa também Ah, não, não, essa foto é minha, você não vem, não Não, eu tenho em casa também Não, essa foto é minha Não, essa foto não Ah, tá, então é seu pai mesmo? Aham Ah, ele tem cara de ser chato, viu? Ele não é chato, não fala assim do meu pai Ah, ele tem cara de ser muito chato Ele não é chato, já falei pra você Tá, e o que vocês conversaram? A gente conversou sobre um monte de coisa E tem uma coisa que eu preciso contar, mas eu não vou contar agora Ah, meu Deus do céu, o que que foi? Você soltou um pulo, né? Você tá fedendo, eu tô sentindo Não, não é isso É uma coisa muito legal que você não vai acreditar Ah, isso, ai meu Deus, eu tô imaginando Não, 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 meu Deus O quê? Não tá, meu Deus, tá passando isso nos meus olhos, meu Deus do céu O quê? Você tá vivendo uma mulherzinha? Não Ah, então, o que que foi, então? Se eu te contar, você promete que vai acreditar em mim? Ah, depende Tem que ser, você tem que prometer Ah, tá bom, prometo Mas tem que ser de dedinho, toca aqui Ah, prometi Isso, agora eu posso contar pra você, né? O que que aconteceu? Eu despertei o xaringá quando eu vi meu pai O quê? O xaringá O que que tem o xaringá? Nunca vi um desse na minha vida Eu despertei o xaringá quando eu vi meu pai Ah, você despertou o xaringá? Sim Ah, e cadê ele? Quero ver, quero ver, cadê Mas eu só consigo despertar quando eu vejo meu pai Ah, você não consegue nem controlar o seu xaringá ainda? Oh, você fica aqui até que você não faz nada também Você tá falando que eu não tenho nenhum kakegenkai? Aham Você vai ver, eu sou do clã Ryuga, muito melhor que o Uchiha, viu? Uhum, cadê seu kakegenkai? Você tá me irritando Cadê? Mostra, então Não quero Ah, então eu quero ver, vai, coloca o tijolho vermelho pra fora aí, quero ver Eu só consigo pôr em casas especiais Ou quando eu vejo meu pai Ah, então você não é o tijolho mesmo Fica quieto Ah, eu nunca vi esse xaringá, acho que nem existe negócio aí Lógico que existe, pai fala isso Tá, então o xano consegue usar toda vez? Não, toda vez, são muitas casas especiais que eu consigo Ah, meu Deus do céu, e como que é? É muito legal, é diferente, fica muito mais forte mesmo? Sim, minha visão fica... eu não sei explicar Ah, então peraí, peraí, peraí Já que você é uma Uchiha, né? Hum? Você tem um xaringá Sim Por que que você usa esse óculos ridículo? Porque ele é estiloso Ai, meu Deus Por quê? Por que que você usa esse óculos? Porque ele é estiloso Ai, eu não mereço você, tá? Vamos logo, vai Vamos Ei O quê? Obrigada, tá? Pelo quê? Pude ter me apresentado o meu pai Mas não fui eu que apresentei o seu pai Foi sim, se você não tivesse falado, eu não ia saber que ele tava aqui Ah, meu Deus do céu, tá bom, eu vou embora, tchau Onde você vai? Eu vou pra casa, você tá fedendo Eu não tô fedendo isso aqui, ele gosta do meu xaringá Ah, esse xaringá eu só vejo, só vejo, nunca vejo na minha frente Um dia, você vai ver, relaxa É Ah, quero ver se o xaringão aí vai ser útil pra alguma coisa Com esse xaringá aqui eu tô um passo a mais de me tornar Hokage Hokage? Quem quer se tornar Hokage hoje em dia? Eu Ai, tinha que ser o do Cleontinha, minha mulher Mitsuki também quer Ai, eu vou dormir, tchau, tchau xarada Mas, ah, tá Tá bom, xaringão, pra você, viu? Obrigada Ai, meu Deus do céu Esses negócios Esses negócios dela aí de viar Hokage Olha isso, meu pai não tem tempo nem pra família dele, olha isso Vem, mas não vem pra casa Ó, ó, não acontece nada nessa casa A casa já é morta Só fica lá naquele negócio de Hokage Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa, eu pedi de contar muito pro meu pai Que a xarada despertou o xaringã dela Ela é a nova geração dos utihas da folha, meu Deus O Cleontinha vai nascer novamente E é meio que minha culpa, né? Que eu que apresentei ela pro pai dela e... E o pai disse que ela despertou o xaringã dela Meu Deus, esse negócio é meio louco Mas tem que contar pro meu pai Pai, 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 pai Filho, oi? Ah, não fala que o papai tá nas coisas de Hokage de novo Tá, filho, seu pai é meio culpado Ele não voltou ainda pra casa Mas já tá cedo, mãe Então, filho Ai, meu Deus do céu Papai sempre com esses negócios de Hokage dele, né? Sempre, sempre, sempre Ah, filho, é a profissão dele, né? Ou ele escolheu isso É, tá bom, mãe Eu vou dormir, então Tinha coisa pra falar pro papai Mas era só com o papai mesmo Fala pra... Oh Fala pra mim Mas você não vai querer saber, mãe É a coisa do papai Lógico que eu vou, filho Conta pra mãe É porque eu meio que desobedeci o papai O que você fez agora, Boruto? É... Como que eu vou te falhar, mamãe? É... Deixa eu te falhar Ai, o que? Eu invadi o escritório do papai Sem querer Ah, sem querer Não, foi sem querer, eu juro, mãe Ah, tá E o que... Por que que você invadi o escritório do seu pai? É porque... O tio Sasuke, ele tava aqui na vila O Sasuke na vila? É, ele não é um cara do olho roxo, assim Sem um braço Por que que o Sasuke tá aqui? Ah, mãe, não sei Mas daí eu apresentei a charada pro pai dela E o que aconteceu? Ah, aconteceu uma coisa que eu não tenho, mamãe O que? Ela despertou o xaringã dela Eu não tenho um xaringã Pera, a sarada despertou o... Ah, o xaringã dela? Despertou, mamãe Com dois anos? É, mãe Você tem noção que ela é a nova geração dos Uchihas? Meu... Nossa É, e... Ela tem um... Kakegenkai, né? Mas eu não tenho nada Você é só o... Filho do Hokage Calma, filho O que, mãe? Você sabe que a sua mãe possui biakugã, né? O que que é esse... Biakugã, mãe? Ó, pra você que é muito novo, eu vou resumir Eu consigo ver o chakra das pessoas Das coisas em si Ah... Ah, o que? É sério? Sim E eu posso desenvolver isso, mamãe? Eu acho que sim Com muito treinamento Eu acho que você consegue, filho Ah... Então é aquele olho que a minha irmãzinha tem já? É Meu Deus Eu vou embora de casa Calma, filha Por que que ela com dois anos Já tem um biakugã e eu não? Porque ela puxou a mamãe Provável que você puxou o papai Ah, e eu puxei ele no quê? Aparência Eu nunca vou ter o chakra que ia cair na minha vida Filho O que? Quem sabe se você treinar bastante você não consegue É, eu vou treinar, mãe Eu vou treinar, nossa Não fica triste Eu já tô triste, mãe Meu pai não liga pra mim Filho O que foi? Seu pai liga pra você sim Ah, mas... Ele só é muito ocupado Ah, mais ou menos Mas mãe Oi Pro Chaski Pro Chaski Pro Chaski que tá na vila O que que aconteceu? Então Alguma coisa deve ter acontecido Porque pelo que eu sei Ele não morava aqui, né? Ele não mora aqui Ai, eu vou Eu tenho que falar com o seu pai depois, tá? Eu acho que isso é uma missão pra mim, mamãe Eu vou ver o que que tá acontecendo na vila Não, não, não É uma missão para Boruto Tô indo, mãe Não, Boruto Tô indo Volta aqui, Boruto Já tô indo, mamãe Eu falei que não Mas é só ver, mãe Eu não sei o que aconteceu É melhor que você não vá lá Ai, tá bom Eu sou uma criança, né? É, filho Ai, tá bom Eu vou pro meu quarto Meu Deus do céu Eu não tenho Kakegenkai Minha irmãzinha tem E eu não tenho nada Meu Deus Que vida é essa que eu tenho Ai, eu vou dormir Que eu ganho mais Ai, meu Deus do céu Que vida é triste A charada dela tem um sharingan dela A minha irmãzinha com dois anos Tem um biakugan E eu? Tenho o que? Ai, meu Deus do céu Eu vou dormir